E tinha um canhão e ia chamando de um por um. Nossa, que legal. E 53 mil, 55 mil que era a capacidade. Mas claro, tinha uns 70 com os caras em cima das gradinhas. E aí começou a entrar um. Ah, outro. Ah, e outro. Ah, eu tremendo. Parece que eu ia disputar o Mundial. Meu Deus. Tremendo primeiro. Cara, que que esses caras vão gritar, né? Será que eles vão? Eu ficava naquela, né? Aí entrou o Riquelme, meu. O estádio veio abaixo. Porque quando ele tá mais chegando, mais próximo que eu ver. Cara, aí quando eu disse assim, Pedrito e Arley. Cara, aí veio a surpresa. É mesmo, Arley? Lindo demais. Demais, demais. Esse cara não acredita. Aí termina o treino. A gente tá indo pro hotel. Gol, gol, gol. O jogo contra o América. A gente ainda pegou um pouquinho do segundo tempo no hotel. E aquele espetáculo, Ronaldinho. Chapéu, caneta, gol. Ele e o Deco brincando com os pessoal do América. 4 a 0. E aí eu tomei um banho e fiquei aqui matutando. Caramba, e agora? Aí tá, tô conversando. Aí eu falei, pô, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que um, né? né? Eu ali pensando, pensando assim. Aí cheguei no, 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 no restaurante assim. Pai, a gente foi campeão agora. Os caras, perdoe, era louco, não sei o quê. E aí eu tava de férias lá, na praia e tal. E só que aquele, as lembranças, né? Aquilo tava burbulhando na cabeça. Eu tinha que me livrar disso aí, porque era, foi muita emoção, muito sentimento, muito acontecimento, né? E eu encontrei uma maneira. Tudo certo, pessoal? Andréas, aqui no canal por aqui, começando mais um Frente a Frente com o General. Inscreva-se aí no canal, toque o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Deixa nos comentários quem você gostaria de vir aqui frente a frente com o General. Se possível, compartilhe com os seus amigos aí que gostam de uma boa resenha. E hoje, o nosso convidado, General, como que você tá? Tudo bem? Tudo bem, nosso capitão, General Bolívar. É bom ser campeão do mundo, né? Temos um que foi duas vezes aqui, nosso convidado especial de hoje. É verdade, Zanello. É um cara muito especial, um cara que eu tenho um carinho muito grande, ele sabe muito bem disso. E eu também. E mesmo que a gente não se vê a todo momento, mas quando a gente se encontra, falta horas pra gente poder tá batendo esse papo. E Arley, obrigado por aceitar, querido, o convite. Seja bem-vindo ao Frente a Frente com o General. Legal. Aqui é um papo descontraído, um papo bacana, um papo de vestiário. E como sempre é quando a gente se encontra, né, Bolívar? Exatamente. Porque a gente, no mundo do futebol, são poucos amigos que a gente faz. A Mauri é colega. Sim. Né? E os amigos, a gente não precisa tá junto sempre, não precisa tá ligando sempre. O verdadeiro amigo é quando a gente se encontra, dá o feeling. Bate o feeling. A gente se sente bem junto. Flui a resenha. Flui. Não tem falsidade. O que a gente tem que falar, a gente fala na cara. E você, cara, é um dos caras que eu levo aqui dentro do meu coração. Que bom, Arley, por fazer isso. Obrigado. Você é especial pra mim. Obrigado, querido. E um abraço aí pra toda a galera. Dê like aí, né? Com certeza. Pode ter certeza. Tem a resenha aqui. Aqui tem a resenha. Bachola, a sua... Eu chamo de Bachola porque é o estilo Romário, né? Pra gente, né? É o Bachola. Você é um cara muito especial, um cara que me deu muito bicho. Aí me deu muito bicho. E outra, eu sempre falo, Arley, a gente... A gente, como tá trabalhando e fazendo esse projeto, a gente anda muito junto. Santa Catarina, anda aqui em Rio Grande do Sul, a gente vai a São Paulo, Rio de Janeiro. E as pessoas, quando me olham, falam, pô, Bolívar, campeão mundial. Isso aí. Ocupado? Sim. Porque o que esse cara fez é absurdo. Porque aquela geração nossa, Arley, e eu falo com as pessoas, ela marcou tanto que a gente tá falando de 16 anos, mais ou menos, 16, 17 anos. Se tu perguntar, Arley, o time da Libertadores campeão, o time do Mundial campeão, os caras vão falar na ponta da língua. Sem dúvida. Pô, o que que acontece, Bolívar? Ó, você, o Tinga, o Sobis e o Jorge Wagner, vocês são campeões mundiais. Sim. Porque o que vocês fizeram na Libertadores, cara, né? É, a gente foi lá só representar, dar continuidade. E outra, não foi fácil manter o nível de vocês, né? Porque nas nossas conversas com a Bel, com o Fernandão, que a gente trocava muita ideia, assim, caralho, como é que a gente faz pra conseguir aquela dinâmica que tinha? Jorge Wagner saindo da lateral pro meio. O Alex indo pra lateral. O Jorge entrava por dentro. Depois o Alex ia por fora. Depois o Alex ia por dentro. O Jorge ia por fora. Era uma sintonia. O Tinga entrando na área. Aí o Abel, é, cara, a gente vai ter que improvisar aqui, tá? Aí trouxemos o Hidalgo, um lateral. O Rubens Cardoso começou a ser um cara de passada larga ali pra ofensividade. O Monteiro ganhou vida ali no meu campo, que era um cara técnico. E aí a gente foi se adaptando. Surgimento do Pato, Luiz Adriano. E aí a gente foi acomodando, juntando aquele time ali pra manter o nível. Porque o nível era muito alto com vocês. O Yarlê, esse programa nosso aqui é um programa bacana. E além dessa resenha, tudo combina. Futebol, um bom papo e um churrasco. E eu, na nossa equipe, do Frente a Frente com o General, a gente tem um profissional. Barba Ruiva. Barba. É, meu querido. Responsabilidade, hein? O homem gosta de um churrasco. Deixa pra ver. De campeão. Eu morri na Argentina. Ó, ó. E depois eu vou querer saber esses detalhezinhos aí. É, lá a parrilla é... E pra relação especialista, que hoje o que que tu preparou pro nosso campeão do mundo aqui? Hoje eu vou ter a linguiça de cordeiro. Ó. Do Barba Ruiva. E vou fazer a picanha então. Aí sim. Aí não tem como, né? Tá bom. E aí? Aí eu me rendo. Você faz um churrasquinho? Você quase não gosto, né? Sim. E qual que é o ponto? Não só o churrasco, mas o meu cozinho, né? Eu sou da cozinha. Você gosta? Eu faço todo tipo de prato típico do Ceará, que eu sou cearense. Sim. Né? Aprendi a fazer umas galinhadas também de Goiânia, porque eu morei em Goiânia. E... Diferente do gaúcho, eu sou mais da parrilla. Da parrilla. Por ter morado na Argentina. Por ter morado na Argentina e ter praticado muito lá. E qual os cordes assim que tu mais... Ah, eu entre com... Churis? Não. Aí o costelão eu meto lá em cima e tal e... E qual que é o ponto que tu gosta? Cara... Eu... É assim... Eu gosto ao ponto. Uhum. E o tempero que tu, por ser cearense, tu mais gosta de usar? Mais apimentado? Ou tu já se entregou mais aqui pro Sul? Menos pimenta? Como é que é o tempero? É que meu paladar, ele vai de acordo com a região. Aham. Entendão? Se eu tô aqui, faz o que tem. Se eu tô lá, bota a pimentinha. Morei um ano no México. E o México... Não, o México não existe. Em termos de pimenta. Mas você bota o pimenta até no suco lá, eu acho. Eu nunca vi. Cara, as crianças com pirulito... Passando pimenta. Chupando e indo pro colégio. Aham. Né? E aí? Colocavam num pózinho chupando. Não é verdade. Ah, cara. Cara, eu disse assim, não, eu não vou acreditar que ele possui os pimentos. Aí eu fui provar. Bolívar, tu não consegue. Sério? Não consegue comer. Não consegue. Tu sabe que... É muito forte. Tu sabe que eu fui a Cancun com a minha família, com a minha esposa, com meus pais. E o pai é um cara que gosta de pimenta. E o cara que não tá acostumado, logo no início tu chega, tu acha que a pimenta ela é igual a nossa pimenta aqui. Exato. E o cara perguntou, olha, ela tem a mais forte, a média e a fraca. Isso. E o pai, não, eu gosto da forte. Mas a forte nossa é a fraca deles. É a fraca deles. E o cara colocou a forte. Cara, meu pai saiu correndo na primeira garfada que deu. Tu vai no restaurante, tu pede assim, tu pede sem pimenta. E aí tu consegue comer como se fosse a nossa pimenta mais forte. Pra tu entender. Por quê? Porque o cozimento, o molhinho, o tempero ele já tem. Já tem. Já tem a pimenta. Porque se não tiver assim, o mexicano não come. Num dos eventos que eu fui, eu ganho. Faca, ganho tempero, geléia, ganho de tudo. Sal, então nem você fala. E de um cara me deu uma pimenta e disse, ó bárbara, vou te dar uma pimenta de presente. Mas acho que é a forte. Vai devagar. Na comida tu bota, pega um palito de dente, a ponta do palito de dente e bota na comida. Tá bom. Eu pego um pouquinho de pimenta, até eu gosto de vez em quando. Eu fiz um pratão de risoto lá em casa, precisava botar uma gota, né? Uma gota, tudo esse prato aqui vai dar boa. Me descuidei e caiu duas gotas. Mesmo. Eu pensei, agora você vai ficar um pouco forte. Ah, vou tentar. Puma garrafada e vou jogar fora. No começo. Cara, é muito forte. É muito forte. É muito forte. É impressionante. Mas tu vê como ele já vem se preparando desde criança, né? O organismo. Queria fazer uma pergunta pra ti. Certo. Você é um cara que foi multicampeão por onde você passou, rodou por vários países. E eu queria saber que quando você tinha os meus 13, 14 anos lá na tua cidade natal, Kishiramobi? Kishiramobi. Que eu pronunciei certo? Sim. Isso. O que que você projetava? Você mesmo projetava o que pra tua carreira? Você pensava tão alto assim? Ou você queria, ah, que você é jogador de futebol? Você imaginava tudo isso? Cara, é. Eu sempre fui um atleta disciplinado. Eu sempre fui um atleta de... Eu não me preocupava com o futuro. Eu sempre fui um cara muito dedicado no presente. Na meta daquele momento. E aí, eu era um cara que eu dava tudo pra conquistar. Eu era obcecado por ser campeão. Eu vou ganhar, tenho que ganhar. Não de ser o melhor, não. Era muito do grupo. Eu era do conjunto. Porque eu dependia desse, a qualidade desse, a qualidade daquele, da qualidade daquele. Fui criticado muitas vezes por não dizer assim, não cara, tu é a estrela. Não sou, não quero. Não, mas tu é o principal jogador. Não sou o principal. De repente, o cara disse, rapaz, era pra tu ter feito mais nome negativo. O meu nome é o que é o meu nome. O meu pensamento sempre foi a vitória em grupo. Nunca individual. Por isso que eu vivia muito momento. Nessa época aí, eu fazia o campo. Eu chamava um, duas, três, pegava uma par. Outro pegava assim, vamos melhorar o campo. Vamos colocar a areia no campo. No futsal, eu era o primeiro a chegar. Eu era o primeiro a organizar as coisas. Eu tinha a liderança nata ali, mas claro que eu fui depois só aprimorando. Mas eu era muito, assim, ativo. No nosso time lá, a gente montava futebol, já chegava, já ia jogar, brincar. É tanto que na nossa época, a gente tinha gosto de ir pro prazer que tá lá. É tanto que às vezes as mulheres ligavam. E aí, fulano tá aí, se tá lá. É verdade. É lugar pra mim. Mas na tua formação, tu jogou vários outros esportes também. Até tu fazia luta também, né? Sim. Eu fui um atleta completo. Eu fazia artes marciais, fazia futsal, fazia campo, vôlei, basquete. E depois, estudando, eu vi que esse repertório motor, ele é fundamental pra especialização de uma área que tu vai. Vamos supor, se eu não fosse jogar campo, fosse jogar futsal, todo aquele repertório, beleza. Se eu fosse um judoca, também ia servir. O basquete, o vôlei, a gente já foi cortando, né? Já fui cortando. Porque nem foi passando o tempo, né? Já foi assim, pô, eu não vou dar aquela espichada, né? Mas todos esses esportes, tu tava querendo encontrar um esporte que você ia seguir, tu tava vendo, tu tava analisando qual você ia seguir, ou tu tinha focado, tu já sabia que ia ser pra futebol, a tua tendência, mas tu queria se preparar como atleta melhor? Até os 17 anos, eu era futsal. Eu era, assim, na minha época lá, era um top, assim, no futsal. Me ajudou muito no campo. Só que o que é o bom, é que eu praticava o futsal e praticava o campo. Então, eu tinha três, quatro treinos nas semanais futsal, e o campo eu jogava mais pelada, e o campeonato local no domingo o campo e no sábado o futsal. Então, eu sempre tava praticando os dois. Eu não me especializei em um só. Praticava os dois. Por isso que eu não tive o problema com a transição de futsal pro campo. Porque quando eu chego no ferroviário com 19 anos, pra 20, que foi a primeira vez que eu fui jogar um 11 com o conceito, eu já tinha 20 anos. 20 anos. Eu fui direto pro sub-23 do clube, do time. Por isso que eu sou muito defensor do sub-23. Que a gente tinha aqui no Internacional e acabou estiguindo. Por quê? Porque, às vezes, você tem muitos meninos aí, Damião, muita gente. E aqueles caras não tiveram a oportunidade. E surgiram ali. E surgem ali. Tem muitos que, às vezes, não tem nem tempo, o treinador não dá nem chance pra jogar no time de cima. jogam ali, daqui a pouco mantém o ritmo. Quando entram no time principal, tá no ritmo. É quase uma injustiça, né? 20 anos é muito novo, né? Mas, assim, eu sempre fui... Eu nunca fui sonhador. A verdade é essa. De pequeno, eu nunca pensei, não, eu quero jogar no Flamengo, no Real Madrid. Não, não, nunca fui sonhador. Nunca. Ah, eu tô jogando no Ferroviário. É tanto que no sub-23 eu já fui campeão no primeiro ano. De aspirante em cima de Fortaleza, será que era a potência? Essa tua disciplina também veio um pouco de casa, né? Porque, segundo as informações que eu tive ali, você... A tua família, não. Pode jogar futebol, você tem que estudar. Tem que estudar, tinha horário pra chegar. Eu sou da classe média-baixa, mas... Não tinha luxo, mas eu tinha condições, né? A minha casa sempre era cheia de gente, de amigos, e a gente tinha... Eu tinha sempre brinquedo, porque eu era de uma família... É... É... Da Refesta, né? Que era do Ferroviário, por isso que eu fui do Ferroviário. Minha vontade era ir pro Ceará, mas a família não deixou. Foi pra... Eu fui pro Ferroviário. E era o time de coração, Ceará? Era. E a família? E a família foi pro Ferroviário. Eu cresci com esses... Não, tem que jogar no Ferroviário, tem que jogar no Ferroviário. E aí eu fui pro Ferroviário. No início até eu ainda peguei o Jardel ali, um pouco, uns meses. Uhum. O Jardel, né? E aí, esse campeonato que o Jardel foi, que era a Copa Rio, na época tinha. E o Jardel acabou ficando no Vasco. É... Eu não pude ir, porque eu tinha recém chegado no clube. E aí era injustiça tirar algum deles. E o quanto importante o Jardel tocou no assunto, e o Jardel hoje trabalha como técnico de futebol, a questão do futsal. Sim. Colocar junto. O Jardel é um cara que a gente atuou junto e atuou contra. Um dos caras mais difíceis de roubar a bola. Ele. Eu coloco o Borges junto. Sim. Moreninho que jogava... A gente sabe proteger, né? Cara, uma dificuldade... Até então, se a gente pegar os lances da final do Mundial, os minutos finais, é salão puro. Onde o Jardel leva a bola pro canto. O Jardel consegue, num espaço curto de campo, fazer os movimentos. Porque deu lá atrás pra ele. Pra tu ver o quanto é importante, né, Jardel? Essa especialização, assim, de trabalho do salão e trazer pra dentro do campo, né? Isso. E quanto mais cedo, melhor. Se ele começa ali com 5 anos, dos 5 anos até os 13 é fundamental. Entendeu? Porque ali ele vai ter um contra um. Ele vai ter a decisão... Tomar de decisão rápida. Um espaço curto. O enfrentamento. Saber marcar, saber atacar. Um contra um. Habilidade. Passe. Então, ele já vai maturar. Uma criança que não faz isso aqui, se ele faz só campo, campo, campo... E a maturação é mais demorada. Maturação biológica, né? E de entendimento do jogo. O do futsal, ele sabe mais. O raciocínio é bem mais rápido. É, ele sabe mais. Ele tem mais decisão. E a gente conversou com o Fernando Carvalho, aquele dia que tem uma adoração por time muito grande e contou da história, né? Contou da história de como o Yarlen chegou no Inter, né? Porque foram... Ele observou alguns jogadores, começou naquela leva dele, ah, vou trazer o Alex, trago o Bolívar, trago... E fui a dedo, né? E ele... E ele foi indo direitinho em Yarlen. Tipo assim, ah, eu preciso disso aqui. Esse vai complementar isso aqui. Ele até na primeira, ele fala, mas como que eu vou pagar um jogador de... Isso aí. 28? E o Yarlen tinha, quando tu veio, o Yarlen, eu acho que era 28. É, não. Quando eu vim, já tinha 30... Já tinha 30 anos. E aí ele falou, como que eu vou pagar? Aí daí ele falou assim, mas aquele baixinho tava acompanhando ele. Só que ele já tinha a carta na manga, né, Bolívar? Ele já tava... Ele não falava. Ele já tinha o jogador. E daí quando eu pintava, ó... Isso. Eu preciso desse cara, né? E sabe quem falou de mim pra ele? A história é bacana. Ele mandou observar o Yarlen do Maracanã lá no Ceará. O lateral direito. Guto Ferreira. Guto Ferreira. Ele mandou o Guto lá. Isso aí. Isso. E aí ele foi observar o Yarlen do Maracanã. Tinha o Mota também, que era um atacante que tava surgindo. Mota, sim, sim. E aí ele disse assim, ah, não, tá. O Arlindo é bom, tá. Mas tem um baixinho lá. Exatamente com essas palavras que ele usou. Cadê isso? Tem um baixinho lá que... Tá. Aí ele ficou acompanhando. Só que aí eu fui pro Paysandu. Aham. Libertadores e Primeira Divisão. E aí comecei a me destacar lá. E aí logo sovando. De repente eu vou pro Boca. Aí eles, pô, perdi o baixinho. Perdi o cara. Perdi o cara. E aí do Boca eu fui pro México. E aí eu vim do México, assinei contato de três anos. Por assim, nada é por acaso. Com Dourados, né? Com Dourados eu assinei contato de três anos. E o presidente teve um problema numa das empresas dele nos Estados Unidos. Teve que viajar. No outro dia eu tinha que assinar o contrato com ele. E a tarde eu tinha o voo pra cá. Pro Brasil. E aí o presidente disse. Não, Iago. Quando tu voltar, tu assina. Então tu já tava no México? Já. Já tava com o contrato ali na mesa pra assinar. Não, já tava assinado. Eu era o principal jogador ali do Dourados. Nossa. E mantive o time na primeira divisão. Porque o time era jovem. E aí vim de férias sem contrato. Mas tipo assim, ganhando muita grana. México lá. E aí o Fernando Cavalho me liga. Ó, falei com o teu empresário, Clóvis Dias. Ele me disse que tu tá de férias aqui no Brasil, aqui em Fortaleza. Tô aqui, por exemplo. Cara, eu tô com um projeto assim, assim, assado e tal, tal. Eu sei que você tem o contrato lá com o time do México, mas o Clóvis falou que não assinaram. Vocês estão analisando, de repente, algum time aqui do Brasil. Mas eu nem tava pensando nisso. Mas como ele me falou assim, ó, me interessa. Internacional me interessa. Até jogo de botão eu tenho no Internacional, porque era pequena que guardava. Era com o Falcão na cabeça, que a gente colocava a capa do relógio, na nossa época, e colocava por baixo aqui o rosto. Aí tinha ele, tinha Flamengo, que todo o Cearense é flamenguista. E aí, em Ceará e tal, tinha esses times de botão. Ah, me interessa o Internacional. Aí, não falei nem de valores, se tu acredita? Manda a passagem, amanhã eu tô aí. Ah, sim, cara. Vi, vi. Vi, quando chegou ali era, vamos supor, na época a gente ganhava 50 aqui e eu ganhava 150 a 200 no México. Era. Não, não, não. Não tão nem aí pra dinheiro, não. Nós vamos pro projeto. Vamos ser campeão brasileiro. Né? Quando eu cheiro, vamos ser campeão brasileiro. A ideia, essa é a mentalidade. Nós estamos montando um pentino aqui pra ser campeão brasileiro e depois Libertadores. Não falar de Mundial. Brasileiro e Libertadores. Esse era o projeto. E eu tô contratando jogadores assim, sabe? É tanto que eu indiquei um jogador pra ele. Tô fazendo o Carvalho sempre. Não, não. Não serve. Por que, Brasileiro? Cabeça quente. Quente. Já sabia. O Endel, um volante que jogou no Flamengo e jogava no Ceará. Ah, eu sei. Sei quem é. Muito bom jogador. Porque ele disse assim, eu tô precisando, vou contratar um volante e tal. E acabou contratando o Fabinho. O Fabinho, velho. Do Rio. E como é que você foi? Foi muito rápido a saída pra Espanha. Como é que foi? Como é que aconteceu isso? Tão rápido assim? É. É porque assim, o que acontece? Quando eu jogo o primeiro, o campeonato de aspirante com o Ferroviário e o time do Ferroviário desse ano aí, ele foi atípico. Clêmer no gol. Nasa. Lima. Cícero Ramalho. Acasso, um baiano. Branco, um lateral. Cara, sabe aquelas coisas tipo o nosso time do Inter, da Libertadores, do Mundial. Coisa que o Paissão do... Que encaixa. Que encaixa de um jeito. E era esse time. Batistinha, que era um ponta. E aí, eu ali no meio, novinho. E aí, cara, eu não vou jogar aqui. Eu. E eu era impossível, né? Não, não, não. Eu tinha um... Ficar no banco não vai dar. Eu, louco pra jogar. Aí, um diretor do Ferroviário assumiu um time no Inter e outro. Você vai me levar junto? Ele disse, não, cara, tu é... Tu é a joia aqui do clube. Ele não... Não, mas pra ti ele empresta. O seu corre empresta. Porque naquela época tinha a questão da lei do passe. Lei do passe, isso aí. E aí... Não, cara, ele não... Mas pra ti ele empresta, cara. Sabe que tu vai devolver. Não tem problema. Vamos? Vamos. Aí, eu fui pro Quixadá. E nesse ano, 95, nós estamos falando. Eu consegui, juntamente com alguns bons jogadores do Quixadá, classificar pros três turnos do Campeonato Estadual. Foi feito pro Quixadá. E aí, fui escolhido o melhor jogador da competição, um dos artilheiros. Aí, chegou um grupo espanhol e... Me comprou do Ferroviário. Pronto. E aí, me levou pra Espanha. E assim foi. E aí, você pegou umas férias lá... Bem no início, lá no Real Madrid. Você pegou umas férias lá. Como é que eram os caras? Como é que eram os caras? O problema foi esse aí. Que eram muito férias os caras. Quem que eram? Não me deram nem uma brecha. Sidor. O Neatovic, Succa, Redondo. O Roberto Carlos estava. Aí, estava no time de baixo. Eu, o Eto'o, o Raul, o Guti. Né? Cambiaço. Casilha no gol. E aí, estava essa turma aí. Que eu era um ano mais velho do que eles. Só que eu não podia jogar no time principal, porque tinha muito estrangeiro. E aí, eu jogava no B. Aí, depois, estava Zé Roberto. Foi pra Alemanha. Petkovic veio pro Vitória. César Prat chegou e foi pro Esporte Lisboa. E aí, ficou só eu e o Roberto Carlos, de Brasileiro. Eles, não, vamos ficar com o Iarro não B. Vamos ver como é que vai funcionar os estrangeiros aqui. E se der uma brecha, a gente naturaliza ele, o Iarro. E sobe ele pra cima. Só que aí, no outro ano, a monarquia mudou de 3 anos pra 5. E aí, eles, putz. Complicou, me complicou e eu acabei não subindo. Você treinou bastante esses caras aí, né? Sim, sim. Como é que era? Como é que esses caras jogavam nessa... Foi antes deles chorar. É... Mas eram fera mesmo. São muito fera. O Iarro tinha 16 anos. Jogava comigo no B. Era muito fera. Muito fera. Não foi nem pro time principal. O Iarro não teve nem chance. Dali ele foi, não sei se pro Espanhol ou pra algum time. Foi emprestado. É tanto que não ficou no Real. E aí, tu saindo do Real, você acabou indo pra onde? Aí eu voltei de férias. E aí, cara, eu tinha uma coisa de criança, né? Do time assim, do coração, que era o Ceará, de vestir a camisa do Ceará. E aí eu convenci os meus empresários lá a deixar eu jogar no Ceará. No Ceará. E aí eu joguei em 2001, 2002 no Ceará. E aí depois que eu fui pro Paissandu. Aí depois que eu fui pro Paissandu. Eu sempre falo, é... É um dos times que eu gostaria de ver numa Série A, Iarro. Paissandu. A torcida é espetacular. Eu ia te perguntar isso, porque é um fanatismo tão grande. É muito grande. No estadual, quando tem um enfrentamento lá, Paissandu e Remo, é uma coisa que quem viveu, você que viveu, eu imagino a loucura. É. Eu imagino aquele tempo... É dos mesmos níveis de clássico do Brasil todo. Eu ia falar. Eu imagino aquela campanha de vocês, da Libertadores, aquele mangueirão devia ficar abarrotado. Espetacular. E a gente foi... E tinha um time massa também. Um time massa. A gente foi líder do nosso grupo. Primeira vez que joga a Libertadores. Imagina. Mais golfe. É isso, porque a gente jogava pra frente, cara. Eu, Robigol, Velber. A gente jogava pra frente. Os jogos chegando. Sando Goiano. Sando Goiano. Sando Goiano. Lecheva. A gente tinha experiência ali, o irmão do Júnior Baiano. Jorginho. Jorginho. Né? O Dinho. Gino. Cara, era uma galera... Rodrigo, lateral direito. Seleção. Baia. E vocês, os jogadores, já tinham disputado? Mesmo com o Paissandu pela primeira vez. Mas os jogadores já... Já tinham experiência. Tinha um gaúcho. Gaúcho. Luiz Fernando. Luiz Fernando. Daqui de... Não acho que é bem, né? Luiz Fernando. Lateral esquerdo, né? Isso aí. Conheço ele. E tem uma história engraçada que foi a primeira vez que eu tomei chimarrão. Foi lá. Em Belém. Foi lá com ele. Foi lá com ele. Pra você ver como eu era. Eu concentrei uma vez com ele. Aí tô concentrando com ele. Aí ele acorda de manhãzinha cedo e... Preparando a cuia ali. Eu olhando assim de rabo de olho. O que esse cara tava fazendo? Com aquela lua. Era. Mas a gente tava num hotel. Assim de condicionado, né? Aí ele... Ar condicionado. Preparando aqui a cuia. E eu de rabo de olho assim. Isso umas 7 horas da manhã. Já pra descer pra tomar o café. Tava concentrado. Jogo à tarde. E aí ele começou. Falei... Que esse aí cara? É um chá, é? É parecido um chá. Quer provar? E eu assim... Pô, tô com cara, né? Não, vou provar. Vou entrar nessa aí. Aí ele disse, peraí. Eu vou colocar um pouquinho de açúcar. Pra tu experimentar. Aí ele colocou. Aí eu... Pum, deu pra tomar. Tomei uma. Pá. Não cara, mas eu preciso comer. Eu vou descer. Diz assim, traz um bolachinho pra mim e tal. Aí ele... Aí eu trouxe umas bolachinhas pra ele. Eu comeu com chibarrão. Não tomou café. Aí beleza. Cara... E eu... E eu dormia depois do almoço. Dormia no meu... Sonozinho ali. Cadê dormir? É. Eu não conseguia dormir assim. Eu virava pra um lado e pro outro. Assim, cara, o que é que tem nesse chá? Não consigo dormir. É. Cara, aqui tem cafeína, estimulante e tal. E eu... Não, cara. Não é possível, meu. E agora? Como é que eu vou pro jogo? Cansado. Que nada bolinho. Eu corri. Correu mais ainda. Aí eu queria o chimarrão todo jogo. Eu virei parceiro dele. É tanto. Né? E eu não... E chegou um momento que eu disse. Não, eu quero mais açúcar, né? Porque chega um momento que... Tu não consegue mais tomar com açúcar. E ele sacrificava pra me dar com açúcar. É que você costuma o paladar? Aí ele disse. Ah, graças a Deus. Tu até demorou. Vamos tomar sem açúcar. Aí só sem açúcar. Aí começamos a tomar sem açúcar. E eu conheci o Luiz Fernando no meu clube formador. Que foi o Guarani de Veranço Soares. E eu conheci ele. Sim. Gente finíssima. Um cara incrível. Um cara incrível. E aí vocês... Imagina esse time, Arlen. Tão histórico foi esse time que vocês foram na Bomboneira. E eu acho que foi o primeiro time a ganhar, né? Na Libertadores. É o... Brasileiro. Brasileiro. É. De repente na Libertadores... O Santos do Pelé. O Santos do Pelé e o Ronaldo. O Ronaldo ganhou. Mas assim... Isso não apaga o... Que feito, né cara? E você fez o gol em Arlen lá na Bomboneira. E interessante, Bolívar, que aconteceu um episódio que... Que não era comum. Gente que era do futebol não era. O Dario Pereira. O Dario Pereira. O Dario Pereira. O Dario Pereira. Porque eu não consigo entender isso. Né? Eu queria entender como é que vocês foram pra esse museu. Se vocês foram parados. Se vocês foram... Como é que vocês foram? Sim. Porque é incrível isso. É incrível. O Dario Pereira chega pra gente e diz assim... Galera, nós vamos visitar o Museu do Morro. E a Bomboneira. E a gente... Cara, que legal. Vamos, tal, tal. Todo mundo empolgado, né? Vamos lá. Aí... Ele coloca a gente dentro do... Da bola, né? Que dentro do museu tem uma bola. Tipo um teatro. Que tem o som da Bomboneira. Tem alguns laços. Né? Da torcida. E é um pouco alto. Eu falei... Caramba, amanhã vai ser desse jeito. Porra, vai ser fera, viu? E aí entramos na Bomboneira. Conhecemos ali e tal, tal. E as notícias lá... O Paissandu foi fazer turismo e tal. Que nada. Pra gente foi muito bom. A gente conheceu ali a cultura. A gente tirou um pouco... Já entrou na atmosfera. Isso. O Dario foi muito top. E aí, cara, eu já era um cara mais experiente. Já tinha jogado... Já tinha ido no Real Madrid e tal. Não era aquilo ali que ia a mim, né? E é tanto que eu fui um dos destaques do jogo e acabei fazendo gol. E depois vai pra lá. Tu vai logo depois do Paissandu pra lá, Yarley? Não. Aí termina a Libertadores. O Paissandu... A gente joga o Brasileiro. A gente ganha de São Paulo. Ganha... É... Não. A gente tava muito bem na Libertadores. Aquele time se empregou todo mundo depois, né? Todo mundo. Pra outros clubes. Isso. E aí veio o contato do Boca. Todo mundo dizia que já acertou ali, né? E depois... Não, não, não. Foi até uma casualidade porque... E uma coincidência porque o Wellington, lateral direito do Paissandu, tinha um empresário argentino. Olha que loucura. Que loucura isso. E o argentino lá no treino. Na... 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 Depois do treino. Isso depois que acabou o Boca campeão. Eu tô saindo e o argentino... Eu já falava espanhol. Uhum. Comecei a conversar com ele. Desenrolar. Ele... Mira. Vou te... Isso aqui é bacana. É... Oferecer lá no River Plate. Eu... Opa! Que tu fez com o Boca? O River vai te contratar. Com certeza. Lá dentro da bomboneira, jogar como tu joga. Eu vou... Vou te oferecer lá. E isso... Ele foi. Aí ele me conta que foi. Desceu... No... Não sei se... Aham. Pegou... Um... 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 Beleza. No... Boca. Olmente... Fala... Me arrependei. É. Foi no Boca. Falou o Bianchi. Me interessa. Cara... Puxou a minha ficha com o Heeler. Tá, tá. Ah... Não. Se Sheila erraia, Vicente, deu bosta do meu amigo... Depois do meu treinador. É. E tal. A Lila. Aí... Ele volta. Ó, vai dar jogo? Não, tudo bem Beleza Mas ele não falou que era no Boca Não, ele me contou toda a história O coração falou mais alto Eu fui no Boca O que tu acha? O Boca é o melhor time da América E aí o Riquelme tinha ido Tinha abrido uma brecha ali E claro que eu não ia imaginar Que ia usar a derra do Maradona Mas abriu uma brecha no meio do campo Ele foi tudo na hora certa Tudo casadinho Que loucura, né, cara? E ali tem um episódio anterior No segundo jogo da final Que tinha uma greve de ônibus A pessoa não conseguia chegar no estágio Como é que foi essa história? É, isso aí foi um dos momentos mais tristes Porque tu vê Que o torcedor Ele não mediu esforços Achei muita história De jumento, de cavalo De carroça De pau de arara A pé Tem relatos lá Que é impressionante Inclusive o Milton Neves Ele classifica essa derrota Depois do Maracanaço Como a pior derrota Ele foi lá Inclusive a gente brinca, né, com o Milton Que ele foi pé frio Isso aí Eu dou muita entrevista Para o Milton Falava sobre o Pai Sandu Ele sempre me liga E ele disse Ah, é um pé frio A galera Todo mundo ficou Me chamando de pé frio O vacionário antes E depois me hostilizaram E aí o Iale Agora a gente voltando de novo um pouquinho Agora o Iale tocou E isso me veio na cabeça Com a 10 do Maradona No Boca Exatamente E foi chamado no Clássico contra o River De irmão do Pelé Isso Será que é de amoral? Cara, isso aí foi assim Um dos momentos da minha história mais marcante Porque assim Existe uma cobrança muito grande Cara, um brasileiro desconhecido Com a camisa 10 do... E outra só pegando o gancho teu Antes de tu continuar, Iale Se a gente contar Não enche uma mão De brasileiros Que tiveram sucesso na Argentina Isso E aí Quando o Bia disse assim Ó, cara Tu é o cara mais experiente Tu é assim, tal, tal Eu vou te dar 10 Os outros ali Cara, o Tepes tá sujindo O Esqueloto já tem a 7 Aí começou O Kahn, ele que era um outro Que podia usar Vai ficar com a 11, tal, tal Aí tu é um cara experiente Tu é um cara que já tem rodagem Tu tá no Pai Sandu Mas tu é um cara que Né Mas não, tudo bem, pessoal Pode me deixar E aí O Tepes se machuca O Esqueloto se machuca E nós vamos pro clássico Contra o River Dentro do Monumental Que deve ser Uma loucura Então você no No vestiário Reza, fala Aquela Antes de entrar no campo Tá, tá, tá E todo mundo para Aí olha assim Pra mim Não tá o Tepes Não tá o Esqueloto Aí tudo olha assim O Esquiado E o Pato Me caga na puta madre, brasileiro É contigo, oi Belice aqui na Bombonera E nos Rodexte Agora tu tem que Aquele jogador que dá a Bombonera Tranquilo Tudo tem um momento certo Calma Vamos jogar E aí eu já sabia, esse é o momento pra mim cravar porque ele tava precisando muito e aí, cara, não tive uma atuação acabei fazendo um dos gols que é que eu dou entrevista até hoje até hoje porque é um dos gols mais bonitos dos clássicos, né? falando espanhol, bonito e outra coisa que eu queria pedir pra ti quando você chegou no vestiário do Boca na primeira vez, tem uma história que acho que foi você que contou, eu li em algum lugar você contou uma história que eles não sabiam que você falava espanhol eles estavam metendo uma resenha e você, como é que foi isso aí? pescou eu pesquei assim, já porque assim o que acontece quando tu vai pra um país estrangeiro, um país desse, quem tem que se adaptar é tu, exatamente tem um brasileiro, um argentino bem diferente a rivalidade é, eu tive a sorte que eu já falava espanhol tudo bem, mas comer a carne deles sentar, tomar um chimarrão também que eu tive a sorte tudo é Deus, ele é perfeito já já tomava o chimarrão do pai Sandu olha, tudo a preparação e tudo essa preparação pra me chegar no ínter eu fui lá rodei na Yokohama ganhei lá pra você ver nada é por acaso tudo tá interligado né e aí eu cheguei e os caras tão lá titi e tal quero ver ele fazer e ele tava lendo aqui com a gente vestindo a camisa do bolo vai tremer não aguentar um brasileiro desse é cagão né porque eles sempre diziam que o brasileiro é cagão o brasileiro não aguentra e não sei o que assim aí eu esculhantei ele assim e ainda falei no final assim e o o Pelé mirando o Maradona sai correndo sério sério aí os caras correndo atrás de mim no outro dia foi mais brincadeira colocando resto de comida na minha mochila aí começou o esquiar era um fenômeno tu vê que o Jarl é tão adorado lá que eu não sei qual dos jogadores que jogou contigo no Boca fez uma despedida sim o Batalha 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 que hoje era recentemente técnico no Boca isso e aí ele me chamou e foi muito bacana porque aí eu medi a minha popularidade aí eu tô aqui no túnel aqui quem tá na minha frente Riquel quem tá atrás Palermo nossa e eu aqui no meio aí o Teves o Esqueloto aí Bermudes Tito Senna é e Barra todo mundo aqui e tinha um canhão e ia chamando de um por um nossa que legal e 53 mil 55 mil que era a capacidade mas claro tinha uns 70 que os caras em cima das gradinhas penduradas e aí começou a entrar um outro e outro aí eu tremino parecia que eu ia disputar o Mundial meu Deus tremino tremino esse cara o que que esses caras vão gritar será que eles vão eu ficava naquela aí entrou o Riquel o estádio veio abaixo que quando ele tá mais chegando mais próximo que eu ver cara quando diz assim Pedrito aí veio a surpresa é mesmo lindo demais 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 os caras não acreditam aí galera também veio comigo e é umas coisas que eu falo eu comento a gente jogou você jogou em vários clubes aqui no Brasil cara a paixão que eles têm né o argentino pelos ídolos dele é diferenciada né é uma coisa a minha relação com eles é espetacular até no torcer a gente repara quando assiste Libertadores quando fazia enfrentamento a paixão que eles têm cara é que assim o que eu notei diferente é o que eles eles assim primeiro eles não te vai na hora do jogo é certo isso eu ia te perguntar isso aí eles e tu sente isso tanto que tu não consegue não correr ou se tu tá mal tecnicamente tu vai na vontade tu dá carrinho porque é o que eles gostam e eles notam e isso isso tu tu sente deles isso te contagia diferente no Brasil no Brasil tu erra a primeira erra a segunda os caras uau e aí te coloca lá pra baixo tu nem quer mais jogar tu não quer nem a bola de repente tu fica com medo se o cara for mentalmente fraco já te complica no jogo e aí fica os caras vaiando o time vaiando o jogador vaiando o que eles dizem sobre isso que jamais eles podem vaiar o escudo o escudo é sagrado pra ele tá acima de qualquer coisa de qualquer pessoa que loucura você tinha uma relação boa com o Tébis como é que era o Místio? o Tébis o Tébis você jogou a jogar com ele de esplorio sim nós dois no ataque com muita personalidade mesmo no novo a gente tinha que sempre tá freando ele porque ele vinha e você queria brigar né era um 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 com muita vontade ele vinha do de bairros de confusão de briga e ele queria e a gente tava toda hora calma Tébis vamos fazer o resultado depois a gente dá umas comadres esses caras mas era um fenômeno fenômeno e o esquiável por isso eles defendiam muito vocês como é que era ouviu uma história nesse sentido que vocês também pegavam você e o Tébis não sim e o zagueiro dava batia muito na gente e às vezes a gente diga não cara grandão forte não dá pra gente com ele e a gente olha o esquiável ali ó o esquiável dá uma xigaria no cara os baixinhos lá tu não pode tocar e o bicho era bravo não tinha nada era incrível o esquiável jogou aqui no Grêmio aquele cara representativa dentro do campo tu olhava grandão cabelo dava medo dava medo os atacantes nossos a gente enfrentou eles dava medo fica longe dar o tapa longe dele porque ficar muito perto que não tinha bar não tinha essas coisas o cara dava o tapa dava tudo pegava tudo era complicado eu imagino eu queria saber o seguinte cara usar essa 10 do Boca deve ser um negócio extraordinário você usar 10 do Marabona que junto com o Pelé foram os dois maiores jogadores da história do futebol não sei se você teve essa noção quando você chegou cara deve ser fantástico e ainda mais na bombonera né é porque assim ficou até o super clássico teve assim umas 3 rodadas antes 4 rodadas antes os meios de comunicação só falavam isso o debate pá 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 brasileiro usando a 10 só que depois do super clássico depois do super clássico ninguém falava mais nada e aí eu não conseguia mais nem andar na rua não conseguia mais nem andar na rua os caras não deixavam e cara é espetacular eu sou como te digo eu sou um abençoado e aí a gente via sorte também de fazer o gol do tipo argentino de ir no mundial fazer o lance do gol tá participando ali então chegou a ter algum ponto de contato com o Maradona chegou a trocar uma ideia com ele é nesse ano foi muito rápido nesse ano ele tava com os problemas né na clínica e tal e ele ia lá assistir os jogos na Libertadores né desceu um dia lá fui buscar uma camisa entreguei pra ele pra dar pra um parente e tal mas foi muito pouco eu queria ter tido mais contato de repente num treino conversar com ele bater papo né tirar uma foto mas infelizmente não foi possível e o mundial você já foi campeão mundial no Boca né como é que como é que vocês chegaram nesse mundial é diferente em relação ao Inter como é que foi a chegada do mundial pra ti foi o primeiro né não sei se você não tinha escutado ainda né e o Boca também é um time sul-americano e aqui a gente valoriza muito o mundial é diferente do Inter eu chego com o Boca com o status melhor assim sabe o japonês aí pensa tudo aí vem o Boca vem o Boca fez mais respeitado do que é muito e foi o que eu senti e aí tu vai enfrentar o Mila do Kaká Exato Cafu Dida Serginho Sidoff Gattuso Pirlo imagina cara Isag Chefchenko Tomasson nossa foi posta cara um jogador dele era a nossa folha toda imagina do Boca e o Kaká o melhor do mundo Kaká o melhor do mundo e aí só que claro nosso time ele era muito competitivo né cara a gente defensivamente era uma máquina o Teves meio machucado não jogou jogou eu sozinho com o Esquiloto né eu joguei um pouco mais avançado nesse jogo Esquiloto pela esquerda o Cânia o Matias Donetti entrou no lugar do Teves um meio o Casini e o o Batalha então fez um dois três quatro cinco jogamos quatro cinco um quatro defensores cinco no meio do campo e eu na frente sozinho e aí eles fizeram um gol primeiro né e aí depois a gente faz a jogada que era uma jogada que eu tinha com o Esquiloto infiltrava Esquiloto botava essa bola ali a gente conseguiu fazer o gol o Matias Donetti o rebote do Didam a gente faz o gol depois no segundo tempo na prorrogação ali o Teves entra quase que a gente faz um gol dois com tabelinhas ali e aí foi pros pênaltis foi pros pênaltis né e aí o Bianchi chega pra mim assim ó é o que eu tinha jogado 120 minutos cansado aí os caras fazendo massagem tu fica pras alternadas tá e eu cara pior né sim imagina e eu rezando ali não chega em mim não chega em mim não chega em mim e aí a gente conseguiu ganhar nos pênaltis tá tão bom o papo que nós estamos deixando para os nossos quadros para falar é conteúdo aí é bom é é é isso aí Yarlê quadro agora é o momento bola dentro e bola fora é o momento bola dentro o ápice da carreira do Yarlê ou profissional ou pessoal momento especial que tu guarda com carinho na tua memória aí cara é o momento mais especial foi sem dúvida nenhuma é eu acho que é o sonho de todo atleta momento que ele assina um contrato profissional cara assim é aí tu olha pra trás toda dificuldade que tu teve e aí no momento que tu olha assim ah vou vou jogar profissional já sou um atleta profissional isso aí é uma realização pra cada atleta eu sempre falo que essa é a pior transição que tem né Yarlê essa do sub 20 ali ou sub 23 pro profissional né isso porque ali é um momento que como eu você deve ter jogado com caras craques de bola nessa nessa parte de categorias de base e caras que não chegaram cara é exatamente caras que não chegaram e eu tinha e quando eu falo isso você sabe por quê porque assim ó no meu grupo de de amigos eu era ali o quinto sexto eu sempre tinha um cara muito esforçado habilidoso porque eu era do futsal mas tinha uns caras que jogavam bola os caras jogavam muita bola uns canhotos muita bola muita bola muita bola e eles até viraram profissional mas voltaram pra cidade e tem uma frase que foi um combustível pra mim e uma roda nossa lá eu fui pro sub 23 do ferroviário e voltava de férias estou ali com a galera jogando uma bolinha tal ali e aí eu escutei assim porque tinha um que já tinha jogado no Fluminense e voltou tinha um outro que tinha jogado em tal canto e voltou os mais etéreos jogavam muito os caras muito bola jogou no Fluminense lateral direito e aí eu ouvi assim ah o Yarley já já vai estar vai estar aí de volta e aí eu disse assim pra ele cara é o seguinte eu só vou voltar pra cidade de férias e num carro de bombeiro coisa linda meu Deus ou de férias ou de carro de bombeiro coisa linda e aí eu fiz duas vezes de carro de bombeiro coisa boa que legal e o momento do Yarley bola fora aquele momento que tu quer apagar o cara não consegue eu falo pra todos os convidados porque são coisas que marcam e às vezes servem de aprendizado pra gente qual é o momento bola fora bola fora foi a minha saída do internacional pra ser da maneira que foi assim é porque assim cara é da mesma da mesma forma que você é campeão mundial e de repente tu chega no clube com problema de gestão tu tem uma lista de dispensa dos caras que foi campeão mundial é isso e não não dá pra entender ou tu escuta assim não vamos reformular esses caras foram campeão mundial não vão querer não vão ter mais ambição pra ganhar nada não então a gente fica mexendo de pessoas que tem uma mentalidade pequena que tem o poder da caneta é e esse momento foi um pá pra mim muito triste muito triste mas também me ajudou porque eu vou no Goiás e no Goiás eu brigo artilharia eu brigo o melhor atacante do Brasil com o Ronaldo com o Imperador na época também me deu combustível que eu não 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 me abati por ter saído mas que da maneira que foi fui triste serviu de motivação também né serviu isso é importante porque tem momentos na vida que a gente tem que analisar nos revés a gente tem que tirar alguma coisa positiva eu sou sempre assim a dificuldade você vai deixar se abater ou você tira alguma coisa positiva pra crescer e eu sempre fui esse cara mais positivo olívar nós estamos com fome opa tem um aperitivo a linguiçinha ficou pronta então linguiçinha de cordeiro é essa é o homem é essa com certeza você não comeu sabe por quê porque ela é é a fórmula dele essa é é a fórmula dele como é que é o esquema essa aqui é de cordeiro 100% 100% sem pimenta né é sem pimenta aquela lá não tem 100% carne 100% carne e mais temperinhos aí né ela é especial com certeza você vai adorar depois que tu provar uma vez você não faz mais frascos 100% ela é especial o gosto dela ela é maravilhosa e eu me preocupo muito com a questão da saúde que você comentou então a maioria desses tipos de produto a qualidade dela é um ano porque bota muito produto químico dentro espetacular e essa aqui é 6 meses porque existem normas para a fabricação delas e tal e como por a gente colocar o mínimo de especificação que precisa ter a gente tem garantia só de 6 meses devido a alta qualidade do produto e parte do produto químico e conservando exatamente aprovado demais aprovadíssimo Bolívar chegamos em 2006 e nessa parte você é especialista então te dou as ondas aí pra começar essa resenha cara eu tive e eu falo né o Yarl não é isso aí não ele chegou na época que ele chegou no Inter não é isso aí é isso aí chegou em 2005 eu já tava no Inter em 2003 isso aí mas eu conto pra todo mundo o Yarl já chegou já era o Yarl já era o Yarl campeão do mundo campeão do mundo o cara do Boca o cara que passou pelo Real Madrid o cara que o Fernando Carvalho tinha um desejo muito grande eu cheguei no Inter 2003 eu fui ser titular porque eu alternava muito jogava porque eu era lateral ainda lateral zagueiro trenava até o Abel bancar porque no início de 2006 o Abel faz um time misto pro estadual isso e aí pra poder jogar a Libertadores ele ia preparar outra equipe e o índio machuca no início da temporada isso e acaba eu e o Fabiano Ehler jogando né sim e a gente acaba jogando acaba tendo aquele ano maravilhoso e era um ano que jogava assim ó cara era um rodízio tão grande deles da frente e Arley o Michel Gabiru Fernandão o Sobs cara todos eles não tem nenhum que tu não perguntava ah esse não fez gol acho que todos fizeram gol né Arley era toda o Abel tinha tinha não tinha medo de colocar não bota o Michel bota fulano bota o Gabiru e aí a gente fazia esse rodízio aí e deu muito certo deu muito certo é aquilo que a gente falou é um time que deu liga né um time que deu liga um time que que na verdade tava de 2004 2005 em Sul-Americana disputando a a competições que a gente acabou caindo pro Boca sim e ali pra gente já foi um grande aprendizado né de ir na bombon pra mim particularmente primeira vez que tinha na bombonera 2004 2005 e aí 2006 a gente quando entra na Libertadores e aquele jogo contra o Nacional lá aquele jogo com o Nacional também ali foi no campo timidozinho apertado a gente segurou ele né ganhamos 2 a 0 2 a 0 e em casa nós empatamos isso aí só seguramos ele então foi a gente as passagens nossas por fases o torcedor ele foi acreditando cara e a gente chegava na Yard no Beira Rio cara pra jogar não tinha a gente só não foi campeão invicto aquele ano que a gente perdeu pra LDU lá com 2 a 1 no Equador sim em Quito a gente perdeu aquele primeiro jogo depois foi logo depois dali que teve a parada depois a gente foi pro Costão do Santinho ali nós ganhamos o jogo ali eu vou te contar ali nós ganhamos o campeonato porque o que nós treinamos ali nós treinamos aquele Costão do Santinho cara e outra se viu também até pro Mundial porque aí nós fisicamente a gente tava voando 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 a gente já chega contra LDU já pau neles LDU precisava fazer dois gols de diferença a gente teve com a B uns 20 dias pra treinar lá em Santa Catarina no Costão do Santinho que era um resort e era um resort que ele tem uma praia particular mas isso eu tô falando junho mais ou menos que era essa época junho e julho então era época frio então não tinha cara a gente tava de dono nossa dono e o Abel pegando em cima e a gente sabia que cara tu imagina LDU da mesma proporção do Boca era um time que era muito conhecido nessas competições era 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 a base da seleção é era um grande time pra ser batido era um grande time pra ser batido que era o Azarão ali exatamente não não o Boca não aí pegamos LDU quartas de final enfrentamos o Libertar na semifinal da história que o Guinha Azul contou eu até falei pro Guinha Azul da fã pô Guina não lembrava de ti nosso time era tão bom eu imagino ele Bolivão corri muito errado corri muito errado foi aí que depois trouxemos o Guinha Azul isso aí e aí pra decidir com o São Paulo também o Azarão por termos o Azarão porque a gente tava falando do atual campeão da Libertadores e o campeão do mundo e no ano anterior tinha ganho o Mundial em cima do Liverpool e a gente a gente é campeão e aí vai embora eu vai embora o Sobs Jorge Wagner e o Tinga e aí cara com aquela dor do coração né nossa cara vou perder esse Mundial imagina como é que ficou tua cabeça e aí não teve como né imagina a negociação por isso que eu falo o Inter conseguiu vender três jogadores pra três grandes times pra Mônaco pro Tinga pro Borussia e o Betts pro Jorge Wagner e o Sobs e aí depois os caras mas mesmo assim lá acompanhando o Inter quando foi pro Mundial cara e o brasileiros foram vice campeão e o Gabiru vaiado em todo jogo todo jogo do brasileiro vaiado e foi lá fez o gol o Carvalho conta pra gente que desde a chegada o Carvalho disse que não dormia o Abel chamou o Gabiru né na hora pra entrar ele eu mas não foi só ele que se perguntou isso não imagina isso aí o Brasil inteiro no lugar do Fernandão não não tá esperando ele me chamar o Gabiru tu tá aquecendo pra quê tá em outro mundo imagina mas eu acho que ali até quem tava no banco aquele enfrentamento do Barcelona não queria tava assim tu tava ali como torcedor cara olha o jogo Inter contra o melhor Barcelona de todos os tempos e cara assim ó eu escrevi o livro aí o livro aí ó aí o livro isso aqui pro Bolívar escrevi logo em seguida né é um diário que conta toda desde a saída aqui até o nosso retorno triunfal que era gente mais ali na base aérea depois você vai assinar pra mim esse livro claro e Arlen me conta eu quero saber eu perguntei desculpa cortando o Carvalho o Carvalho falou que a noite anterior não dormiu imagino por você já ter foi dormir eu e o Clemer a gente tava a gente se concentrava junto eu e o Clemer a gente foi dormir umas 3 horas da manhã e o Fernando Carvalho falou sobre esse episódio que o você pode confirmar se tava lá que o Gabiru treinou como se fosse o Ronaldinho Gaúcho na véspera e tem até um forte no nosso canal que fala sobre isso é o que que aconteceu aqui é aquele grupo ele era muito unido tem uma uma situação que é que é um marco naquela conquista que tem o que já começou aí tem o Hidalgo Hidalgo e o Vargas que era estrangeiro o Vargas jogou comigo no Boca Juniors e aí com a saída de vocês a edição vamos trazer o Vargas já foi campeão mundial tem experiência e acabou a gente trazendo ele e aí a gente chega pro pra direção e diz assim ó a gente vai passar pela França o Hidalgo e o Vargas são estrangeiros não podem entrar na França aí a direção chumbia os pessoal diz assim não vai ser vai ter quatro horas de conexão não tem como não vai precisar os bichos tá bom aí a gente se preocupou ficou ali todo mundo na boca a gente vai pra São Paulo imagina quantas horas atrasou em São Paulo quatro horas nossa a gente já largou triste já os meninos assim murcho falei caramba e tal beleza beleza chegou lá na França passamos porque já sabia não já sabia que não não foi nem pra conexão a gente já foi fazendo o o o o o check-in é não a passagem ali pela polícia pela alfândega pela alfândega a migração já foi todo mundo passando e nessa o Chumil foi lá conversar com o pessoal pra ver a questão do Hidalgo e do Vargas e aí é Europa né pai não é Brasil com camisa com o seu quinto aí não não pode entrar tem que ficar aí e a conexão era 12 horas depois aí a gente foi eles foram né pra um hotel pertinho ali do 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 aeroporto e aí eu cheguei pro Chubinho eu vou ficar com eles eu era um dos capitães vou ficar com eles aqui e falei pra eles cara que nada cara vamos ficar ali vamos passear vamos ver ali o o free shopping vamos jogar uma carta vamos resenhar aí dar uma amenizada vou ficar com vocês aí aí não não precisa vou ficar e aí deu um amenizado fiquei depois com eles e aí depois o grupo veio a gente se juntou cara deu uma união nesse momento e a gente já foi pra pro Japão já grupo fechado mesmo grupo fechado e aí ele conta esse episódio do 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 porque antes do 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 jogo contra o Barcelona o Abel monta o time de baixo como o Barcelona joga Gabiruto vai fazer essa função do Ronaldinho o perdigão você vai fazer a função do Deco o Fabinho você vai fazer a do Mota pulando aqui pulando ali cara ninguém achou o time de baixo nossa e tu que é técnico hoje é horrível quando isso acontece não 3x0 nós perdemos no treinamento já pronto tu imagina aí eu cara aí pra completar termina o treino a gente tá indo pro hotel gol do do Barcelona gol 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 o jogo contra o América a gente ainda pegou um pouquinho do segundo tempo no hotel e aquele espetáculo Ronaldinho chapéu caneta gol ele e o Deco brincando com os pessoal do América 4x0 e aí eu tomei um banho e fiquei aqui matutando caramba e agora aí tá eu tô conversando aí eu disse rapaz eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que né eu ali pensando pensando aí cheguei no 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 restaurante assim a gente foi campeão agora os caras tem louco não sei o que cara rapaz tu viu a marcação do América deixou o Ronaldinho o Deco sozinho e tal e esse tempo é falha cara que conversa um dia que ele vai passar pelo Edinho pelo Ceará daquele jeito tu viu não cara tá louco esses caras vão achar que vai ser moleza aí comecei amenizou um pouquinho ali beleza aí eu fui no quarto do Fernandão aí Fernandão e aí cara foi muito foi muito ruim nossa marcação ali um pouco distante tal aí os caras pra você ver como eu quando eu comento que nada é por acaso eu enfrentei o Barcelona boleiro pouca gente sabe no Camp Nou com o Boca Juniors não sabia disso no Juan Gamber ah o Juan Gamber aquele é um torneio em 2004 puta muito próximo isso e era aquele time mais ou menos era a base era 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 a estreia do Ronaldinho noventa mil empatamos de um a um e perdemos os pênaltis e o Biate montou o time ali tal tal eu falei cara o Fernandão falei pro Fernandão cara a gente tem que pegar o Mota o segredo é o Mota que é que vai fazer a bola chegar no Ronaldinho é e no Deco eu marco ele tu 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 vamos falar com a Bel pra gente fechar mais um lado e deixar o outro sair pro outro lado que é o Zambrota que tinha menos bola aí o Fernandão não cara mas tu não pode ficar com o Mota não deixa que eu fico cara tu não vai aguentar como é que tu vai aguentar noventa minutos correndo atrás do Mota eu aguento não cara mas tu tem que ficar mais livre pra acionar o Pato pra 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 fazer jogada eu eu faço mais chegada na área pra tentar finalizar tá certo vamos conversar com a Mel e no outro dia era um dia antes do jogo eu vou passar no eu falei pra ele eu vou passar no no quarto do Pato porque o Pato é um um guri então ele ele tem que estar não tem nada que de repente a gente definir ali com o Abel aí entramos no quarto do Abel ele já foi dizendo assim o que é que vocês querem aqui? eu falei aí eu comecei a tremer o homem é gigante aí o Fernandão não professor é o seguinte é que falar um pouquinho do do treino do treino de ontem cara ele nem ele nem quis tocar no assunto mas o Fernandão com o jeitinho depois conversou com ele ali aí fez a marcação ali no moto e a gente ajustou ele o problema tá com o Alex o Alex tá saindo antes não pode sair antes tal vou ajustar ali e ajustou ajustou o Alex ali só que aí ele ainda não gostou tanto é tanto que ele tira o Alex no intervalo e coloca o o Vargas isso aí e coloca o Vargas mas a história é mais ou menos essa aí tu vê a diferença do olhar do jogador hoje em dia é difícil tu trabalhou tá trabalhando como técnico eu trabalhei o jogador vir em ti e buscar isso a diferença do jogador inteligente de olhar o Abelão era excepcional ele dava essa liberdade discutia debatia ele com o Fernandão ele se complementava ele se completava era espetacular e conseguir trabalhar o psicológico isso aí porque o Bolívar viveu isso mas eu tenho certeza que eu acho que eu falo que o Luzanella também nós aqui te ouvindo eu chego a ficar tipo assim parece que eu tô arrepiado tentando imaginar tanto tempo atrás tipo assim chega num frio na barriga de tu contar imagina você tá lá antes agora é campeão beleza mas antes ali tu conseguir manter o sangue de fio ir lá conversar como é que é conseguir controlar as emoções naquele tempo eu não devia ter psicólogo acompanhando que nem tem hoje nas equipes até o Evandro Mota foi com a gente que é um tipo um coach motivador e ele ajudou bastante cara nessa parte mental mas assim o nosso o nosso staff assim os profissionais nosso eram muito bons os médicos a gente tava com nutricionista a gente levou a nossa comida levou quilos e quilos pra lá de comida feijão até feijão nós levamos cara vou te falar assim foi tudo perfeito nós não tivemos um problema nada ah mas furou o pneu nada 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 só teve um probleminha que foi na hora que a gente chegou que o ônibus era azul da fifa né e aí o Fernando Cavallo passou assim porra ônibus azul presidente é a fifa pai vamos a gente foi uma reclamaçãozinha do presidente mas depois tudo perfeito a gente joga com camisa branca depois no vestiário vamos de branco de novo deu sorte a gente tem medo do branco e a gente foi com o branco aí o Fernando Cavallo aí o chumizo ficou já ficou nervoso não, não, não espera aí por que chumizo não, deixou perguntar o Fernando Cavallo aí levou aí foi saiu tocando um cavallo e nós todo mundo assim aí lá vem ele correndo ei tá o que isso por que as duas estão bentas vencida né exatamente levou porque na verdade eu tava com medo de ter só a vermelha né é que os dirigentes principalmente aqui a gente no Rio Grande do Sul tem aquela coisa do tradicional tem que ser o vermelho porque o Inter representa o vermelho é representa o vermelho aí a gente foi com a branca né e aí você já tinha vivido isso né com boca eu acho que você pode ajudar bastante o pessoal que tava ali isso exatamente porque eu acredito que também o jogo da semifinal o pessoal não fala mas o jogo da semifinal talvez tenha sido mais nervoso do que o muito mais pela pressão pela estreia tinha que passar por tudo lá e a nossa base decidiu né pois é exatamente e o Luiz Adriano e outra nós estamos falando do Yarley bicampeão mundial jogando contra dois times considerados o do Milan a mesma coisa o que o Yarley falou é a mesma coisa é mais ou menos a proporção o que era o Barcelona tinha os melhores do mundo nos dois nos dois imagina isso é uma loucura cara uma loucura meu amigo Bolívar vamos praquele quadro especial que são as surpresas da bola onde tem uma galera que tem um recado aí pro Yarley muita coisa boa antes disso eu queria só finalizar esse assunto aí não sei se a gente vai continuar com o dolan vai não, bora pode falar não, é que assim na hora do lance tinha Luiz Adriano de um lado e o Gabiru do outro no próximo bloco mais pra frente a gente vai conseguir com certeza tem essa com certeza essa pergunta quer saber por que eu não faço essa pergunta tá na pauta aqui com certeza galera agora as surpresas da bola um quadro muito bacana aqui com o Yarley Yarley são pessoas que você tem com certeza um carinho um respeito muito grande e essas pessoas também uma admiração por você muito grande aí você dá o play ali aí é nosso presidente estou aqui para falar sobre o Pedro Yarley de Lima Dantas um grande atleta uma grande figura uma grande pessoa entrou para a história do nosso clube para a história do Internacional eu tive o prazer de conviver com ele de ser um dos mentores da sua contratação e quero aqui mandar um abraço ao Carreirinha ao nosso Carreirinha Pedro e Yarley e Yarley que foi o grande destaque do Internacional na conquista do Mundial um abraço em todos vocês cara falar do presidente aí é e a gente a gente criou uma relação assim muito próxima né sempre que eu estou em Porto Alegre ele faz questão da gente estar junto estar próximo a gente está sempre conversando fazendo churrasco ele me convida na casa dele então a gente foi no aniversário dele lembra a gente está sempre na relação e ele foi a principal pessoa que fez com que eu vestisse a camisa do Internacional pela inteligência dele pelo conhecimento de futebol que ele tem tem um outro aqui está meio redondinho esse aqui olha aperta o play fala galera tudo bem aqui quem fala é o Michel Neves ex-atacante do Internacional campeão mundial campeão da Libertadores 2006 passando aqui para agradecer o Bolívar pelo convite para participar do programa a frente a frente com o general hoje a gente falando dessa lenda do esporte clube internacional que se chama Yarlene além de ser um grande atleta uma pessoa com caráter íntegro um dos maiores jogadores que eu joguei na minha carreira foram quatro anos com Yarlene no Internacional onde a gente teve grandes conquistas grandes histórias então aqui é realmente para agradecer por tudo que a gente viveu junto Yarlene e dizer que você foi um dos maiores jogadores que eu tive o privilégio de jogar no ataque e a gente foi muito feliz junto então aqui é só gratidão parabéns pela sua carreira parabéns pela pessoa que você é então vai um grande abraço do seu amigo Michel aqui forte abraço fica com Deus Deus te abençoe estamos sempre juntos meu amigo tchau tchau Michel é o décimo segundo esse é o décimo segundo jogador né cara sempre que ele entrava a torcida ficava meio assim essa biada mas ele ia lá ele fazia os golzinhos ele fazia os golzinhos dele é o Michel ali da Libertadores o que é importantíssimo os gols que ele fez é importantíssimo tanto que o Abel nem titubeou entre ele e Gabiru esses caras ficavam ali fazer a lista não não é Michel, Gabiru e o restante bacana esse aí é aqui outro Gabiru vamos fazer tudo bom olha aí eu vim mais aqui agradecer você que fora de campo e dentro de campo você é maravilhoso o pai de família maravilhoso cara então acho que lá no Mundial foi maravilhoso né e também como a gente conseguiu a Libertadores também e no Mundial também eu acho que pelo passo que você deu cara acho que maravilhoso foi bom demais e mais agradecer você então estava na hora certa também graças a Deus deu tudo certo podia ser o Luiz Adriano podia ser eu mas fui eu mas graças a Deus está aí pelo velho passo que você me deu e mais agradecer a todo mundo a você a torcida colorada a todos os jogadores também então é isso aí beleza então um abração fica com Deus que a gente vai ainda se encontrar você sabe né é nóis valeu um abraço grande Gabiru a gente se encontra de vez em quando aí fazendo os eventos né e dizer o que do Gabiru cara vou te falar foi um dos dos atletas assim é Oliva Fernandão um dos caras dentro de campo mais inteligente que eu que eu vi jogar ele tem uma inteligência de saber jogar simbola saber se desmarcar e estar no local certo no momento do lance cara eu finto o Belete nenhum momento eu pensei em dar o Luiz Adriano eu finto ali foi pra enganar o Belete a finta com o olho aqui só que o Gabiru ele foi ele me deu meio metrozinho do Belete ele no momento certo essa é a pergunta que todo mundo você fala e o passe na hora certa então o Gabiru o cara diz ah o cara é o Gabiru o cara é o Gabiru o cara que tomou exatamente tu vê que de repente o passe as pessoas perguntam pro Yard com certeza mas cara aquilo ali é tão rápido né Yard as pessoas tentam falar assim ah mas cara é um milésimo de segundo a mais e assim o repertório motor quando eu falo do repertório motor o que é gente aquele passe ali daquele jeito com a distância do Belete pro Gabiru ele não entra chapado muitos atletas erram porque ele não entra chapado então se ele não tem um repertório de saber a força que ele vai bater na bola como ele vai bater na bola e com a parte do pé que ele vai bater na bola ele não consegue passar aquela bola então eu tive que dar o passe claro que isso foi o nosso o nosso cérebro que decidiu com essa parte de cima do pé você deita um pouquinho o pé com esse ossinho da parte do pé você bate aqui tipo um chute aí por que não assim porque o cérebro diz assim não assim não vai entrar cara tem que ser desse jeito e assim se você olhar bem ali é com essa parte e é um passe firme porque na verdade vai queimando grama exatamente arrastando grama e aqui outro também que você tem um carinho muito grande que ficou fala Bolivão tudo na paz irmão show de bola hoje com essa craque fenômeno que é esse tal de ali eu sou meio suspeito para falar sobre ali porque além de ser um amigo que eu que eu consegui que são poucos né que a gente consegue amigos a gente conta no dedo mas ele é um irmãozaço meu e o que eu lembro muito com o ali foi na época que a gente foi lá para o Mundial e a gente acordava cedo ia caminhar ali tomar o chimarrão do hotel era bastante extenso ali o espaço sentava tomava aquele velho chimarrão e conversava bastante do que poderia acontecer no jogo às vezes com histórias de família que a gente já tinha passado antes as dificuldades que nós tivemos no futebol até chegar onde a gente chegou e que aquilo ali seria o ápice para a gente das conquistas então isso ficou muito marcado para mim na minha memória eu tenho esse cara como eu falei antes um grande irmão além de ser um amigo é um grande irmãozaço meu cara tira coisas desse caboclo aí ele tem coisa para falar ele tem história além de ser um grande jogador um grande cara uma grande pessoa valeu Bolivão bom programa aí valeu um abraço fica com Deus valeu Deus esse aí dispensa comentário só aquela defesa que ele fez e fui eu que perdi a bola lá na frente nossa ele te deu a dura normal não depois que ele veio saber um lance lá para eu perder a bola a bola veio no Deco o Deco arrumou aqui pau quando eu vi foi aquela mãozona dele não e as outras né cara tá louco foi uma peça eu tenho eu sempre falo toda vez que eu ligo para ele a gente conversa a mesma coisa contigo a gente não se vê toda hora mas quando se vê cara a gente começa a conversar dá risada bate papo porque o Klemmer demonstra essa pessoa séria tal mas é um cara brincalhão para caramba não sim é um cara muito do bem nota 10 meu irmão o homem tem um troféu em casa que na minha visão cara você tem a bola do jogo você tem a bola da final do mundial é isso? sim a bola o troféu o troféu na verdade a bola é difícil eu acho que é difícil você conseguir trazer a bola e outra viu ele tem um troféu que não era para ser o troféu era para ser o primeiro de ouro todo mundo fala isso aí sim que o Yardley ficou em segundo quem ganhou o primeiro era o Yardley o Deco o Deco o Deco eu e o Ronaldinho tu imagina o que o Yardley fez principalmente o jogo todo a gente fala o jogo todo mas eu digo assim geralmente eles credenciam além do jogo ou é o cara que faz o gol ou o cara que faz aquela jogada toda que cara faz porque na verdade a gente dá a porcentagem para o Gabiru por fazer a ultrapassagem fazer o gol mas o controle de bola primeiro no Puyol que o Puyol porque foi tipo uma caneta no Puyol e depois segurando a bola ali né Pau e depois segurando a bola e ali no prato aquele gigante aqueles caras ali né tá louco aquele troféu eu acredito que tu guarde ele com um carinho especial guarda espetacular independente de ser prata ouro o importante é a medalha de ouro né de ser campeão ser campeão mas claro a parte individual também é importante o reconhecimento né e como é importante voltando um pouquinho naquela questão do passe para o Gabiru ou para o Adriano cara é tão legal você poderia ter mudado a história de uma nação colorada e foi xingado viu e foi xingado pelo torcedor toca pro Luiz Adriano imagina que coisa interessante né não podia ter mudado a história simplesmente e é o momento se a gente pegar o lance todo o índio fala que foi um lançamento o índio deu um chutão lá de trás será que o o índio seria o gigante que ele é hoje exatamente sem esse mundial entendeu deu o chutão aí o Luiz Adriano sobe de cabeça a bola passa e aí cai no Iarle cara para tu ver o quanto o próprio Luiz Adriano aquele movimento dele sem bola é um movimento é ótimo para quem está com a bola né Iarle porque ele te dá mais uma opção de passe porque na verdade as pessoas todo mundo que estava ali naquele momento 90% passa no Luiz Adriano exatamente você já tinha jogado contra o Ronaldinho já tinha jogado enfrentado naquele 2004 2004 mas me diz uma coisa eu tenho uma curiosidade de saber sobre o Pato cara ele era muito novo como que como que ele lidava com isso você via na expressão dele por exemplo ele entrava em campo uma certa preocupação ou ele é como é que ele era não tem ideia ele sentiu um pouquinho no jogo da final ele sentiu um pouco assim né todo aquele aquela aquele glamour mas no primeiro jogo ele estava bem solto solto o Aleg porque cara o potencial dele ele era estrondoso muito potencial ele estava muito acima dos dos demais e aí é tanto que ele às vezes se passava um pouco se desligava um pouco na final ele sentiu um pouquinho mas cara é da idade é normal mas era um potencial percepcional mas assim ó o Yarley sabe o quanto o Yarley e Fernandão esses caras foram importantes pra ele porque o Pato ele era um jogador que às vezes desligava sabe do Yarley era pintar toda hora toda hora imagina que o Yarley perto ali cara tu imagina ele jogou perto do Yarley e do Fernandão mais a categoria dele a qualidade dele tanto que ele já era o destaque do Sub-23 ali do Sub-20 né com o Lisca e tal e aí estava aquela questão da diretoria do Fernando Cavallo com o Abelão cara a gente tem que trazer o Pato tem que colocar o Pato aqui pra ele ir pro Mundial e tal é um fenômeno que tá surgindo aí e tal e aí ficou naquela aquela discussão o Abelão assim a época então traz ele aqui eu quero ver ele aqui no coletivo aí trouxe levou ele cara ele meteu três gols em vinte minutos o Perdigão conta a história que tentou marcar ele não que marcar ele fez no time principal o índio o Guadiano o Klemer tem uma hora que o Klemer sai pra abafar ele aqui ele deu por debaixo nas pernas do Klemer o gol aí o Abel acabou parou acabou chega saiu no sábado ele tava de titular no domingo ele tava de titular contra o Palmeiras contra o Palmeiras que ele fez o gol aí eu vou botar ele contra o Palmeiras eu quero ver isso foi já pertinho da gente ir pra o Mundial é um moleque era um fenômeno ele meteu dois gols me deu um passo terceiro e eu dei o passo pro Fernandão do quarto antes disso ele não tinha nem perspectiva de estar no Mundial provavelmente não que nada mas como é que a gente não vai levar a nossa joia o clube precisava vender atletas ele Luiz Adriano tinha que mostrar e vocês e vocês como líderes do grupo e a gente não achava que ele ia ser o titular mas de repente o sobe saiu aí ficou ali o reiteiria se machucou e aí deu a brecha vocês como liderança Bolivar você o Iai o treinador não chega pra vocês nesse momento o Abel era muito fechado assim nessa parte ou ele decidia sozinho ou de repente ele chamava o capitão ou chamava o Abel o que você acha do cara vou levar esse cara vou deixar alguma coisa assim ou nada disso decidia sozinho nesse ponto não a gente a nossa intervenção é vamos marcar mais em cima mais embaixo vamos fazer isso o fulano do time dele tá assim vamos tentar marcar assim mas em termos de escalação é antiético aí o atleta não o jogador não se mete a não ser que o treinador péssima opinião é mas comigo mas a decisão é dele ele pode até te pedir opinião não sim porque o Bolívio escalava até o time né Bolívio o Bolívio o Bernadão do Nilo e a gente voltando falar de Pato tu vê que ele era assim ele era tão extraordinário cara o Cafu já acompanha entrevistas do Cafu que quando ele chega no Nilo o Pato ó tá vindo um menino do Brasil aí que é um fenômeno que também é a mesma coisa só que aí o Cafu ficou apavorado né o Cafu disse que cara era impressionante os caras não pegavam ele exatamente o que você falou mas aí tu vê que é uma coisa né tipo e a gente que trabalhou eu trabalhei menos né o Yali mais mas digo assim ó eu acho que se fosse um pouco mais aceso ligado com certeza seriam os melhores do mundo é cara a gente a gente não sabe o que aconteceu né todo mundo fica criticando assim assado esse e outro tal mas em realidade a gente não sabe o que aconteceu porque o cara era uma máquina né era assim eu dei até uma entrevista dizendo que ele depois do Ronaldo Fernando pra mim era o cara com mais potencial que eu tinha visto ali é é pra ele ser o nosso nove até hoje durante a seleção e Arli conta pra mim a volta do Mundial deve ser uma assim porque todas todas as vezes que eu fui campeão no Inter foi dentro do Beira Rio eu não tive um título fora fora e eu achava olhava e falava assim cara deve ser muito prazeroso tu tá em outro país ou em outro estado daqui a pouco campeonato brasileiro e tu retornar foi quando retorna pra Porto Alegre pra falar que a gente tá do outro vocês estavam do outro lado do país pra vir a demora pra vir se conseguiu dormir acredito que o Perdigão ficou xaropeando todo mundo dentro do banco não a gente veio todo mundo curtindo conversando batendo papo né assim ah não você não acreditava não em nenhum momento a gente duvidou que não ia ser campeão aquele grupo ali era muito consciente eu nunca vi tanto policial na minha vida tanto soldado na minha vida a gente desceu na base ali em Canoas né em Canoas era impressionante e moto bicicleta a gente correndo acompanhando a gente até o Beira Rio dos viadutos cheios não tudo cheio e dentro do Beira Rio eu não consegui chegar lá no Fernandão o Fernandão subiu no em cima do do banco de reserva ali começou a falar o Clemé foi eu não consegui de tanta gente de tanta gente o Clemé grandão dava um empurrão pra cá o Fernandão também mas eu não os caras tiravam o meu shot sério aí eu voltava correr os caras queriam uma lembrança aí eu voltava lá botava o shot voltava tirava quase tira até a minha sunga falei caramba não vou poder ir ali né aí fiquei dentro do vestiário ali esperando curtindo ali não deu pra mim chegar lá é um momento especial o mar vermelho ali dentro do estádio foi algo inesquecível eu só imagino nós tivemos com o Pedro Henrique mudando um pouquinho de ação tivemos com o Pedro Henrique ele falou pra gente que se não fosse jogador de futebol ele seria cantor e o Yard se não fosse jogador de futebol o que você gostaria de ser? nem nem imagino nem imagino porque não não cogitei não já desde pequenininho os pessoal escutando aqui joga bem joga bem vai ser jogador não sei o que dizer eu não assim não não se imagina em outra profissão não não imagino é tanto que né quebrei duas três empresas empreender fazer outras coisas fora do futebol né e disse não vou me render ao futebol vou ser treinador de futebol fazer faculdade de educação física vou estar ali no meio não dá pra tá longe não e teu ídolo de infância você se inspirava em quem quando você era jornal quero ser quero ser Zico 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 já dá aquela chegadinha aquela e Arley aqui é um momento muito bacana esse é um momento que separei cinco nomes né eu, Bárbaro, Zanella porque a gente tentou procurar algumas tretas alguma não achou não alguma coisa não a gente achou alguma coisa é mas você é um cara que tem uma categoria gigantesca isso aí não vai aqui você vai se tivesse indo cara a cara com o goleiro certo e esse nome que você vai puxar você passaria a bola pra essa pessoa ou não? tá puxa um nome pra mim aí e eu vou abrir é o lance da final aqui é a final da Champions League isso aí isso aí vamos lá primeiro nome baixou lá e eu consegui achar uma uma não foram mais que a gente achou treta né treta mas o homem não fica em cima do muro isso aí não Carlitos Tevez Carlitos Tevez o Carlitos Tevez cara foi um um dos maiores parceiros de ataque que eu tive primeiro o Fernandão depois tá Carlitos Tevez e companhia boa passaria a bola pro Carlitos sem dúvida passei pra caramba já passou um monte já passou um monte ele fez uma porrada de gol lá e tu tem contato com ele de falar assim ou o cara ele trocou o celular mas eu no antigo eu conversava com ele no Instagram falei com ele algumas vezes e aí quando eu estive lá eu conversei um pouco com ele mas depois perdi o contato eu sempre falo que eu joguei aqui no Brasil na França também cara eles argentinos quando são amigos eles são fiéis não não são são fiéis muito fiéis falar dos argentinos não tenho nada pra nada pra aqui Arlen Fernando Carvalho né nosso presidente meu paizão né Fernando Carvalho foi o o mentor daquele daquele grupo né um cara que meu segundo pai tem um carinho muito grande por ele tu vê que a gente fala o Zanella e não tem um jogador daquela geração nossa quando vai mencionar o nome do Fernando Carvalho é o segundo pai é o bom presidente a gente sempre fala cara porque é muito gratificante será que ficou as tretas por último cara eu acho que sim agora é essa aí essa aí essa aqui essa treta vale abrir todas todas não tem não tem escolha não tem escolha eu tô sorteando não tem escolha aqui eu quero aqui eu quero que você fale que provavelmente deve ser um cara que que deva ser também a sua inspiração como técnico Bianchi é um estrategista né cara eu aprendi muito com ele é uma das pessoas que eu tenho como referência quando eu decidi ser treinador porque ele ele monta o time de acordo com o adversário muita estratégia pensando treina para de novo um cara que eu me inspiro muito como treinador tu vê que pra mim tá a gente jogava ainda e acompanhava ele e esse time do Boca que diferente de hoje a gente fala muito do 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 ele não tinha assim vergonha de jogar de se de se fechar de sair em contra-ataque não as vezes a gente montava pressionando mas as vezes também baixava todo o bloco ali e marcava que nem eu falo o cara o o Bianchi eu por recordar por gostar sempre do futebol argentino eu não me lembro naquela época ali cara era um dos técnicos mais conhecidos e um dos melhores porque não tinha como hoje hoje a gente fala muito de guardiola fala de Mourinho fala de clope eu não me lembro na Europa de ter um cara com tanta moral como o Bianchi tinha isso baixou lá mais dois aí vamos lá será 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 eu tô vendo aqui umas perguntas tem mais umas perguntas depois outro a gente quer te explorar bem porque são são pessoas que e a gente tem curiosidade e tu foi um cara que teve o prazer de jogar com esses caras Riquelme o Riquelme cara o Riquelme ele é um cara assim é daquela geração era 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 um dos maiores camisas 10 que tinha né da nossa geração da nossa época e isso o América aqui ele é um dos principais jogadores né ele é um 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 atleta que é dispensa comentário é um cara que é um dos maiores camisas 10 que eu vi jogando e eu eu tive também o prazer de jogar contra e tu percebia no semblante no olhar do cara a frieza exatamente essa palavra pode ter um estádio com 100 mil ou um treino com ninguém é igual impressionante é incrível é um cracaço de bola é demais acabou o homem o homem não tem nada de só coisa boa só coisa boa de não é mais um nome aqui paisão abel braga outro paisão abel é paisão é foram os três pilares né abel fernando cavalo e fernandão esses eram os pilares do internacional e o abel é uma das suas inspirações também como técnico e aí como gestão de grupo ele é o número 1 gestão de vestiário de grupo de problemas ele tinha uma capacidade de resolver de motivar a galera como poucos e taticamente cara ele ele me inspira porque assim ó tinha momentos no jogo que ele tinha uma sacada ele disse assim Arlen não não baixa fica nas costas do lateral às vezes o lateral tava atacando muito fica aqui que ele não vai subir mais de repente o cara eu pegava uma bola sozinha lá e quase gol o cara já levava um susto aí o treinador é fulano fica aqui olha aqui tá caindo por aqui aí o cara não sabia mais aí me descansava né o abel é um fenômeno qual o melhor que tu trabalhou o abel assim o melhor eu sei que tu trabalhou com vários cada um tem um perfil uma característica não tem como a gente saber o melhor o melhor porque assim ó cada um se complementa é gestão de grupo abel estrategista biante é parte tática Vicente Del Bosque qual que te ensinou mais assim posicionamento eu digo posicionamento é ou era uma coisa tua mesmo o Tite o Tite o Tite taticamente assim mais trazendo pra cá porque naquela época eu era muito jovem quando o Vicente Del Bosque foi me treinando mas eu em 2010 no Corinthians eu aprendi muito com o Tite porque é bem recente assim mais recente e taticamente o Tite ele é muito bom muito chega até a ser chato muito detalhista muito bom Tite aí pra mim é uma inspiração é um mostreador que eu estudo no Corinthians quando você foi pro Corinthians eu acho que você foi eu acredito nessa pode falar e o Mano Menezes pra montar organizar assim a parte defensiva o cara fazer gol no time do Mano o Mano o Mano é essa parte mais defensiva que é uma organização eu me inspiro no Mano então você vê eu pego um pouquinho de cada um filtra um pouquinho de cada um quando você foi pro Corinthians no centenário do Corinthians isso você foi muito se fala que você foi pela sua experiência em Libertadores como é que foi essa passagem por lá como é que era o time a torcida como é que foi é que assim eu acho que 2010 por ser centenário se despessou um pouco mais teve muita festa muita comemoração muito assim né a gente chegou a desfilar no carnaval então assim tinha muita coisa pro seu centenário desfocou um pouco é tanto que em 2011 ganha tudo porque foco no futebol e ganha título mas foi espetacular e hoje em dia eu sei que você é um cara um prazer sempre foi muito focado né sempre muito correto mas essa pergunta eu queria fazer pra você porque você sendo um profissional como técnico se você recebesse um convite por exemplo do Grêmio sim o que você faria você negaria você aceitaria não vejo problema eu acho que isso é muito profissional por exemplo se você recebesse um convite pra treinar o Grêmio você aceitaria ou pela tua história no Inter você acharia que não seria legal eu vou esperar receber pra me analisar boa é isso não tem como responder assim tá certo não tem como né não porque tudo tem o seu contexto seu momento sim e a sua hora sim hoje eu tô aqui podia falar qualquer coisa quando eu receber em que situação estou como eu estou aí eu qual é o contexto né senta pra poder ver você jogou com o Ceará contra o Inter isso você chegou a jogar você jogou você jogou contra o Inter você jogou contra o Inter você jogou contra o Inter dentro do Beira Rio e fui aplaudido isso é gratificante demais cara aí eu disse assim cara por que que eu cabecei pra fora né mas não eu tava defendendo o Ceará o time que eu sou torcedor também e profissionalismo e ainda fui e com esse tamanho pensa no que cabeceava pensa no que cabeceava no tu tá louco mas não é cabecear de qualquer jeito aqui direcionava e subia com estilo não era fácil rapaz pra encarar aí não era fácil o Yael viveu uma situação bastante difícil que eu me coloquei no teu lugar e você treinou o filho do Fernandão é isso como é que foi isso eu quando eu parei de jogar eu vim pro você era muito ligado ao Fernandão isso pra trabalhar nas categorias de base do Internacional e e aí eu fui coordenador técnico das categorias maiores ali os times de transição e o Ortiz assumiu a coordenação geral e eu fui ser o treinador do Aprimorar que faz os trabalhos individuais com os atletas e aí a gente pega um grupo de cada de cada categoria setor e treino cara eu eu fugi assim tipo uns três meses imagina ficava ali e ele porque assim ó as vezes você sabia que você era amigo do pai dele? é não não eu cresci com ele pequenininho na casa aí ele ele já ele já jogando ali aí ele me fez uma pergunta até o momento eu tava não ele chegou pra mim assim cunhado é meu pai gostava de tal coisa cara era mesmo que sabe imagina era uma sensação que eu tinha assim cara não é cara vamos não te preocupa com isso vamos lá vamos lá vamos treinar e aí aí fugiu um pouquinho deixava o Wilson Wilson dá o treino ali que eu vou pegar os outros ele aí ficava fugindo dele porque cara é muito parecido é idêntico o pai jogando idêntico a maneira de bater na bola a movimentação a inteligência pra jogar a finalização a chapada igual igual mas aí depois eu comecei a treinar e assim né fui é melhorando passei um período sem poder falar no nome do Fernandão assim assimilando a ideia é aí fui assimilando os psicólogos assim cara tem que falar com alegria tem que exaltar e tal aí fui revertendo a situação da tristeza e fui seguindo em frente passou que bacana baixou lá eu quero saber do meu presente ah sim vamos autografar antes consegue uma caneta pra mim antes antes de te dar os presentes do programa né Zanel isso aí isso a gente tem esse presente desse livro aí com certeza esse livro deixa eu dar uma olhada aqui ó só pra mostrar aqui pra todos vale a pena aonde que encontramos Yarle gigante Yarle eu tô mudando os canais aí eu vou divulgar ali no Instagram com certeza com certeza porque vale muito a pena dá essa honra pra mim aí baixinho olha o momento no frente a frente com o general hein que momento histórico gigante Yarle gigante Yarle top demais tô vendo que vocês tão colocando um olho nesse livro aí mas é só o olho tá porque esse livro vai ficar lá em casa na estante guardadinho pra poder um pouquinho desse livro Yarle logo depois o Mundial já começou e você conta pra gente que você contou aí a pouco a maneira que foi escrito esse livro que eu achei muito legal é é que assim eu fui de férias pra Fortaleza logo em seguida aqui que a gente chegou no Beira Rio no outro dia a galera já se despeçou e eu fui pra Fortaleza e aí eu tava de férias lá na praia e tal e só que aquele as lembranças né aquilo tava burbulhando na cabeça e eu tinha que me livrar disso aí porque foi muita emoção muito sentimento muito acontecimento né e eu encontrei uma maneira de dizer cara vou escrever um livro aí liguei pro meu assessor da época que era o Rodrigo Russomano e aí ele achou a ideia muito bacana e aí eu comecei a fazer os áudios a escrever rabiscar e mandava pra ele ele ia colocando no computador a gente tava mais da metade com cento e tantas páginas de gravação e de de transferência pro computador deu um pau no computador perdemos tudo nossa nossa senhora qual é a sorte que tá tudo aqui tá tudo na memória ainda aí eu de novo conheci de novo papai não eu vou lá eu já não tava mais no índio tinha ido pro Goiás ele ia pra Goiás ele te fazia pro telefone eu mandava cara foi mas refiz tudo novamente do mesmo jeito eu tinha algumas partes que ele tinha ele ia me mandando por e-mail resgatei algumas partes depois e a gente comparou e tava praticamente tudo igual e aqui fala desde a saída é desde a saída até o nosso retorno até o retorno é arrasante que o avião faz em cima do piloto faz em cima do Beira-Rio que coisa linda hein é Fernandão Barbá vamos retribuir né os presentes pro amigo né por favor né com a qualidade da sua carne vem qualidade também aí vamos se presentear então com uma faca do nosso programa aí ó bonito aí olha pra fazer o churrasco aí vai diferente nossa quero que você aproveite com muito carinho aí eu não tô com nenhuma moeda né que tem que dar isso aí mas depois depois ele consegue tranquilo uma tábua do nosso programa uma tábua cara uma camisa do general vamos lá galera pra nós é uma honra ali show de bola um sal do Barbaro aí sal de parê ele fala que o sal se a carne não for boa esquece sal até amaciar a carne e a macia ajuda bastante olha aí não tá já tá tá meio caminho andado já só falta a gente aprender com ele as técnicas exatamente agora eu acho que é o ar importante do programa né Bolívar momento Barbaruiva é o momento Barbaruiva agora essa é a parte boa do programa uma picanha então o que que temos aí Barbaru uma picanha uma picanha do nosso parceiro da Primevo a nossa conversa só é pra disfarçar né tu entendeu Yard? pra dar fome é olha que coisa linda pega farofinho lá Yard pra nós pra gente colocar aí ah já tá aqui o homem é e aí muita gente acha que isso aqui é sangue né vamos provar aqui não é janela coisa boa vai que vale a pena o homem é gigante e olha imagina eu e aí programas gravados quem te falou antes tem que comer lá quentinha que é pra não deixar né bora 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 que é pra não deixar imagina eu que tava toda hora comendo com esse cara aí tem que manter a forma senão eu tô morto não aqui mas aqui isso aqui tudo aqui é bom até essa gordura é boa até a gordura aprovado de novo então por enquanto eu vou ser campeão invicto pelo jeito eu vou ter um programa mas eu vou ter que dar uma corretada você não viu quem que tu acha ainda bem que tu faz o programa sentado meu querido ainda bem vai cansar esperar é só maravilha e Arley querido obrigado pela presença obrigado por esse bate-papo a gente poderia ficar aqui nossa tem aqui ó o Yard viu que eu olho no celular eu tenho muita coisa muita coisa legal aqui mas cara vamos gravar outro né depois vamos fazer o dois obrigado por tua presença obrigado por compartilhar com a gente esses momentos aí que tu viveu foram momentos brilhantes na tua carreira não só de internacional momentos em Europa no Real Madrid momentos de Boca que eu tenho certeza que todo brasileiro tem de repente o sonho de jogar no Boca Juniors é impressionante a relação do Boca do time argentino com a gente que está próximo o respeito que a gente tem com eles a gente tem um respeito grande os times argentinos são muito competitivos são competitivos show muito obrigado galera se inscreva no canal ative o sininho deixe seu comentário a gente está aqui com um gigante que é muito vitorioso na sua carreira pessoal e profissional acompanha lá que vai ser um grande bate-papo compartilha galera valeu compartilhe lá oi 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 Obrigado.